Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e hoje é dia de apresentar né a segunda mega estrutura aí do jogo né não tem uma ordem pré-estabelecida né que você tem que fazer essas mega estruturas novas aí do do mod né mas é meio que obrigatório aí que a primeira seja a esfera de Dyson comum para que você possa desenvolver os fótons né mas depois disso não tem uma ordem específica não do que fazer aí como vocês viram no episódio passado né a gente consegue remover da ionosfera né os materiais e armazená-los né então isso quer dizer que os recursos são infinitos Marcelo sim né desde que você forneça energia o suficiente para sua esfera do buraco negro que essa aqui que a gente tá agora aqui em Júpiter 2020 ela atualmente ela tá rendendo ali 20.4 gigawatts e a satisfação dela tá em 67 por cento porque porque ela tá exigindo 30 gigawatts mas só tem 20.4 mas esse tem o motivo eu deixei de propósito aqui ó essa daqui ó a número 3 aqui ó eu construí ela inteira vocês podem ver aqui ó mas eu cometi o erro de novo novo de construir sem painel solar então eu construí a maior espera possível do lado de fora sem painel solar nenhum né E aí que acontece eu perco eficiência Claro né completar isso aqui tudo com painel para não fazer de um em um o melhor é desconstruir mas para já aproveitar as velas de uma vez qual que foi o esquema que eu fiz eu construí a camada de baixo e a camada de baixo tá requisitando velas ó então se eu chegar agora aqui nessa daqui que é a maior de todas tá pelo lado externo e desconstruir ela todas as velas aqui vão começar a encaixar na de baixo quer ver vamos ver lá só façam isso se vocês forem rico no jogo tá não façam isso à toa que você perde muito recurso fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora tá lá como a gente tá utilizando o mod que encaixa rápido as velas as velas estão sendo consumidas nessa velocidade aqui ó e já estão indo para de baixo a satisfação caindo né porque porque tá transformando o o que é um enxame de Dyson tá indo para para acomodar nos painéis Lembrando que o enxame de Dyson ele gera mais energia mas ele é finito né então essas velas que ficaram rodeando aqui ó elas são consideradas de enxame de Dyson né então a gente vai ter uma queda na geração de energia dessa dessa esfera de Dyson né e agora eu tenho que voltar a tirar painéis solares aqui para voltar ao normal né porque eu tenho uma requisição ali energética ali de 30.5 e agora eu fiquei com um total de geração de energia de 17.3.4 ainda tá encaixando as velas ainda pode ver que boa parte já tá sendo já tá finalizando já espera aí parou 17.6 ó tá então ficou dessa forma aqui agora isso aqui se eu faço isso aqui no jogo Vanilla é muito mais demorado para encaixar essas velas tá aí é muito mais bonito também porque as velas elas começam a espalhar elas começam a fazer formatos diferentes elas vão se movimentando pela tela mas como é que a gente tá com o mod de eficiência aí do encaixe das velas né não dá tempo dela se movimentar elas já vão encaixando direto na nossa segunda esfera então agora nós temos a primeira espera que é de lá de dentro vou mostrar ela aqui ela primeira esfera que tá na parte interior que essa aqui né a segunda esfera que essa aqui certo bom isso posto né deixa eu fazer um breve comentário aqui a respeito da construção da esfera e do porquê que eu fiz ela com com tantos nós assim né gastando tantos foguetes né para fazer a construção sendo que eu poderia fazer uma área gigante de foguete gastar menos foguete e fazer mais painéis solares eu fiz isso tanto pelo simples fato de que eu expliquei ainda no episódio passado né que a área coberta por estrutura do jogo ela é muito mais eficiente na geração de energia do que a área coberta com painéis mas como você não pode cobrir uma área inteira de espera com estruturas que no caso são essas estruturas aqui ó você não pode cobrir elas tem uma distância mínima que elas têm que ficar uma da outra o o restante você tem que colocar painel então quanto mais massiva for a sua estrutura da sua esfera de Dyson mais energia ela vai gerar tá E aí você só vai ocupar o restante do espaço com os painéis solares que aí é para você aproveitar o máximo do espaço possível e aí que os painéis solares fazem isso é fazem aqui né para que fique mais claro né para elucidar para quem ainda não entendeu né por exemplo se eu pegar essa estrutura aqui da esfera de dar essa estrutura interna da esfera menor de todas aqui ó essa estrutura aqui ó esses dois aqui esses dois prêmios aqui eles estão gerando 1.92 megawatts certo se eu clicar nesse aqui ele também tá gerando 1.92 nesse aqui 1.92 e quanto tá gerando a estrutura do aqui no meio que é o painel ele tá gerando 1.80 o que que isso quer dizer quer dizer que a área que esse cara que ocupa e gera 1 92 ela é muito menor do que a área que esse cara que ocupa e tá gerando 1.80 é visivelmente menor não precisa fazer nenhum cálculo aqui trigonométrico nem nada né dá para ver entender que essa área aqui é menor do que essa né lembrando que é a distância aumenta e agora agora algo supletivo aí a distância aumenta a distância a área aumenta no quadrado da distância né então isso quer dizer que quanto mais eu vou aumentando a minha espera para o lado de fora quer dizer que vai aumentando a quantidade de energia gerada também pela estrutura porque vai aumentar a quantidade de a estrutura 3.84 mas também vai aumentar a quantidade gerada pelos painéis então aqui do lado de fora é possível que o painel esteja gerando mais energia que tá inclusive 4.32 mas olha tamanho da área que essa estrutura aqui do lado externo né na esfera maior tá gerando 3.84 e esse painel aqui né que é muito maior do que essa estrutura aqui tá gerando só 4.32 né então é por isso que eu que eu aconselhei lá se você quiser gerar energia realmente faça sua esfera de Dyson o mais massiva possível com a maior quantidade de nós desse aqui possível né que aí você vai ter muito mais estruturas interligadas e vai gerar muito mais energia tá espero que tenha ficado claro para quem não tem entendido acho que eu não deixei muito claro no episódio passado mas tá aí a informação é tirando a parte trigonométrica aí que eu posso ter dado uma canelada aí mas é basicamente isso certo então vamos é que cada painel é só explicar também né é que cada painel solar ele gera uma certa quantidade de energia se eu pegar aqueles 288 lá e dividir por e cadê o 288 tinha de 288 aqui não tinha aqui porque se eu tiver 288 aqui e dividir por pelo 4.32 megawatts ali vai dar o valor de cada uma das estruturas tá mas só que os foguetes eles eram muito mais energia do que os painéis os painéis no jogo aqui no módulo eu não sei quanto tá no módulo mas no vanilla cada vela solar ela gera 15 quilowatts de energia e cada foguete ele gera 96 então uma diferença absurda de geração de energia do foguete da vela né é que a vela ela é usada para né cumprir tabela aqui né para encher linguiça aqui nos espaços onde não dá para colocar foguete tá beleza é isso aí vamos embora vamos mudar continuidade então aqui na coisa então como vocês viram eu tô construindo a esfera né é eu já tô coletando a energia e eu fiz mais essa essa bpzinha aqui ó de geração de produtos né de substratos aí aqui eu tô gerando o cobre a 1695 por minuto e tá subindo porque tá subindo a quantidade gerada ali também e também porque a espera ainda não tá me dando a quantidade total que ela deveria tá dando que era 344 megawatts por o prato desse aqui aqui né por isso que ainda tá aqui mas o máximo são 4800 por minuto tá então isso quer dizer que é no mod né três pratos desse aqui foi o que eu fiz aqui ó enche uma esteira tá quando tiver na geração máxima energética três pratos três pratos vão encher uma esteira tá então por isso que eu fiz o seguinte eu criei essa bp aqui essa bp aqui de cobre essa bp de ferro e essa bp aqui de titânio tá vou mostrar para vocês quanto de titânio eu já tenho nessa turma aqui disponível para ser espalhada pelo universo para onde eu quiser eu tenho atualmente 76 milhões e 290 mil placas de titânio aqui para disponibilizar para qualquer lugar e é basicamente o que eu tenho também que os outros recursos isso significa que está infinito atualmente Marcelo sim para minha produção atual porque eu tenho de demanda atual a minha produção desses materiais básicos está infinita tá tanto ferro quanto cobre titânio é a placa de silício a placa de tungstênio e o grafite tão infinito é só tem um detalhe tá o grafite ele é gerado na metade da do reit das das placas tá então isso quer dizer que o grafite não é quatro e oitocentos é dois e quatrocentos o máximo que ele gera né eu parei de lançar velas já aqui porque eu acho que não tem necessidade eu só vou acabar ocupando mais processamento aqui do jogo tá inclusive eu descobri que foi no episódio passado que aconteceu que não tava passando de 30 fps era porque eu tinha deixado assim ó tava dessa forma na verdade tava assim eu acho tava assim ó tava três cinco três três quintos ó tava então tava três partes para o fps nas cinco partes para o processamento por isso que não tava passando de 30 fps mas se você deixar aqui ó no é um por um já é o suficiente já um barra um e aí que que eu faço quando eu deixo o jogo aberto para fazer alguma coisa eu coloco no máximo aqui né o processamento né a a parte computacional do jogo né mas olha como é que o jogo fica lagado se tentar jogar assim e aí enquanto eu tô jogando eu coloco aqui um um por um e aí dá para jogar tranquilo e ainda é a parte da simulação roda tranquilão então eu tô jogando aqui a 40 39 fps ali tá tá bem tranquilo de jogar assim atualmente né dá para manter aqui se você quiser ser um pouco mais chato você pode aumentar aqui um pouco mais né porque o jogo o padrão do jogo é isso aqui ó é um para dois tá é um para o fps dois para o para simulação só que aí por causa do modo você pode fazer esses ajustes aqui diminui um pouco da simulação e ganha um pouco mais de fps né para você poder jogar mais tranquilo que não se você tentar jogar com tudo no fps o jogo é a parede ele fica com a impressão de que você está a 60 fps só que como a parte da simulação do jogo fica muito lenta no caso aqui tá pela metade fica meio estranha até ela tá vendo que tá dando uns pulinhos ó a parte da simulação fica meio estranho então eu não aconselho jogar assim não tá joga ali no um barra um ali que vai ser tranquilo para o seu gameplay né esse mod é muito bom queria que todo jogo tivesse uma configuração de performance assim mas infelizmente não tem mas um dia a gente chega lá quem sabe que isso aí se vire nativo né dos de todos os jogos né que você possa trocar fps por simulação e simulação por fps vamos lá que que eu tenho que fazer agora já isto posto né a primeira parte do episódio explicando aí a parte da esfera parte do buraco né como é que eu tô pegando recursos agora agora nós vamos para a próxima estrutura que é essa daqui ó que é a interstellar assemble né que é uma é como se fosse uma fábrica na daison então o que que a gente tem que fazer a gente tem que enviar recursos para a espera de daison para que ela fabrique os produtos que a gente quer que ela fabrique tá que aí no caso usa-se esse aqui ó o é que sendo logística station que eu já tenho aqui 42 já com ele é bem simples de fazer tá é uma estação logística e um e um prato aqui um rei receiver tá porque a estação logística essa aqui exchange ela funciona exatamente como o rei receiver ela vai capturar né o que a espera de daison lá de fabricação tá fazendo e vai enviar para ela também os produtos tá não é de graça tá você tem que enviar os outros produtos para que ela fabrica só que ela fabrica muito rápido né depende do tamanho da sua espera é claro e é por isso que novamente nós vamos procurar aqui uma gigante azul novamente deixa eu ver aqui no mapa aqui mas a gigante azul mais próxima temos essa aqui que está a 14 anos luz temos essa aqui não é gigante azul né é uma é uma tipo ó né que é uma azul né uma estrela azul essa aqui tá 12 vamos para ela tem uma estrela de neutro aqui depois a gente vai ter que ir para ela ainda vamos setar aqui o caminho e vambora lá pressa aqui lá a gente vai começar essa essa construção vambora inclusive né aproveitar aqui a viagem aqui quando eu tô indo para lá vamos já colocar aqui para fazer a pesquisa já do fim do jogo mission complete motivar aqui né que aí a gente termina já o arco básico do jogo né né o arco padrão ali do jogo ali de entrega de espera já tá rolando lá em cima pesquisa ó já cheguei aqui certo vou parar aqui ó chegamos na na estrela azul vamos procurar que o melhor planeta para construir aqui deixa eu ver apertar o ver aqui vamos dar uma olhada aqui os tamanhos dos planetas aqui esse aqui tem uma área construível de verdade tem um raio de 230 cadê a área construiu aqui aqui ó área construiu de construção 99.2 por cento então a gente não vai precisar se preocupar muito em movimentar terreno aqui e ele tem um bom raio o único problema dela é que o eixo axial aqui do planeta é de 50 graus ele é quase caramba deixa eu até ver aqui ó ele é quase um um eixo horizontal ó falar como é que ele é inclinadão ó isso é um pouco ruim só considerando que ele tem ali um período orbital de 403 mil segundos isso dá quanto hein isso dá 100 horas 403 mil dá 6.700 minutos que dá 6 111 horas 112 horas dá então esquece que praticamente tudo que eu joguei até agora nesse save esse planeta deu uma volta inteira em torno da estrela esse aqui vamos ver os demais que eles têm de bom para gente de uma informação ali orbital que seja interessante né então isso quer dizer que se eu construir do lado claro dele né nessa parte polar claro aqui vai demorar muito tempo para ele sair dessa dessa parte polar aqui vamos ver a outra aqui ó tem essa outra aqui essa aqui é uma gigante a não mas aqui é lua lua não serve para esse tipo de coisa não tá por maior que seja lua é bem grande tal não serve porque ela fica que fica sendo ocludida toda hora pela órbita do do gigante gasoso tá toda hora que passa atrás do gigante gasoso é perde o a linha de tiro né para estrela então satélite não presta para para fazer para colocar o os os lançadores de vela aqui nós temos uma área de construção de 98 220 essa que tá um pouco mais mais perto né tem que tá mais perto da estrela não demora tanto para chegar lá as coisas e essa outra aqui nós temos 170 110 mil segundos é que eu gostei dessa outra que tá lá na ponta e eu gostei que o eixo polar dela vai ser muito demorado para passar a gente tá falando aí demais de 50 horas aí para acabar o dia nessa e no polo eu vou pra cá então vou lá para mais longe vambora só acertar para lá pegar o turbo vamos que vamos esse episódio aqui vai ficar muito longo mas acho que não acho que eu vou conseguir ser bem sucinto durante a construção da da esfera só acertar aqui 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 pimba aí boa beleza vamos já colar direto para o polo para o polo não desculpa o procurador aqui ó mais ou menos aqui porque eu copiei a bp de lançamento lado do plano do outro planeta então ela já tá aqui no esquema já tá aqui dentro do gb aqui ó silos ó já deixei ela copiadinha já e já com a parte de energia então em qualquer lugar que eu colar aqui ó ela já opa tá falando que precisa de suporte aqui porque é exatamente onde tem buraco né eu coloquei vou pôr ela aqui então nem vou centralizar tá porque nem dá porque são diferentes o tamanho dos planetas aí ó aqui deu para colocar faltou alguma coisa a faltou oito silos tá bom oito tudo bem ó aqui eu já vou fazer a requisição cancela cancela porque aqui a requisição é é desse daqui ó é do foguete de montagem da 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 estrela de dyson montadora né assemble beleza e aí demanda e demanda tá eu já tô fabricando já os foguetes já no planeta principal mas eu só fabriquei duas torres dele e eu já já vou explicar porquê vamos colocar aqui os drones beleza e já tá fazendo todas as requisições ok aqui tá tudo certo só falta dar a saída aqui para eles né pronto e aí quando chegar aqui já vai começar a sair vamos só terminar de construir aqui tudo tem para construir tá eu vou tentar ser o mais sucinto possível então não vou ficar medindo muito as coisas não que também não vai fazer muita diferença principalmente com a parte dos foguetes e já já vocês vão entender porquê deixa eu só terminar aqui ó como a simulação ainda fica boa ainda nessa nessa configuração se eu quiser que os drones construam muito mais rápido eu venho aqui e coloca simulação no talo aí os drones vão ficar na velocidade máxima mas o fps vai para o saco tá mas caso você queira construir uma coisa muito grande é só você subir a simulação ali para o talo ali que ela vai para 50 55 e aí constrói rápido é que depende do PC também né mas já dá um gás já aqui já vai já tá fazendo a requisição já ela já tá vindo as baterias tá beleza só faltou aqui os drones certinho certinho então aqui a partir do momento que tiver é e os foguetes já vai começar a construção então né e só essa parte a gente já sabe como é que funciona volto aqui né vou até lá em Jufivit e qual copio aqui ó a estrutura de qualquer uma delas ó dá um copy aqui ó copiar certo que é é todos os nós já tudo certinho e já com painéis solares já tá tudo ok e aí agora eu volto lá em resbroco que seria essa aqui mudo a esfera aqui embaixo para interstellar assemble certo e aí você vê que já apareceu umas informações na tela ali calma que eu já vou explicar certo e agora eu eu simplesmente clico aqui e colo ok pronto aí eu já colou já com tudo já é eu devia ter pera aí deixa eu dele tá deixa eu só criar uma nova aqui com o menor tamanho possível aqui o restante aqui não importa muito que a gente pode mudar depois essas configurações aqui não tem problema como criar aqui a menor possível aí beleza agora sim vamos colar perfeito aí já tá no esquema assim que chegar os foguetes ele já começa a lançar Marcelo que que é esse monte de informação na tela e que que tá acontecendo bom primeiramente na parte superior aqui vocês vê que não tem energia isso aqui é velocidade de produção tá então quanto maior a espera né quanto mais nós ela tiver quanto mais painéis ela já tá lançando os foguetes já quanto mais painel quanto mais ela tiver mas vai aumentando esse production rate aqui certo mas como é que monta as coisas então vamos lá primeiramente aqui você escolhe uma receita do que você quer e aí tá vendo tem todas as coisas do jogo aqui mas como expliquei para vocês não é de graça tá não é de graça opa me pegou de surpresa conquista aí de ter terminado o jogo com os recursos em 0.5 essa música me assustou bicho cara que não susto aqui pulei da cadeira vamos voltar aqui é cadê aí você pode colocar qualquer produto aqui para ser feito no jogo desde que você tem os outros materiais base né então qual que é não digo nem a dica né mas o que eu pretendo fazer aqui que acontece se você montar o próprio foguete dessa esfera aqui nela mesmo se ela mesmo fabricar o foguete e você não tiver uma requisição para esse foguete voltar para sua é para sua torre né que eu já já vou colocar lá para sua torre de exchange lá é ele ele já monta a esfera durante a produção aqui a Marcelo mas não tô vendo nada ser produzido calma ainda não chegou os foguetes aqui eles estão sendo lançado mas é muito longe vamos ver aqui onde eles estão antes eu liberar aqui para ver a montagem da esfera deixa eu ver aqui onde é que eles estão em termos de distância para chegar na hora não chegaram nem no meio do caminho ainda chegaram nem no meio do caminho ainda para chegar lá no na estrela que realmente é bem longe daqui para lá tá vamos voltar lá para o jogo agora e aí se eu desligar aqui não já já era né o FPS onde vai parar liga aqui aí beleza a gente volta a jogar tranquilo então como eu falei para iniciar essa montagem precisamos do que da torre de exchange né deixa eu só colocar aqui um negocinho aqui certo como é que ela funciona simples ela não fica disponível aqui tá não tem ela aqui eu particularmente não achei ela aqui ó nas construções procurei tudo quanto é canto aqui mas ela não fica disponível igual a de carvão tá de carvão também não fica aqui ó pode ver que a de carvão ela tá aqui mas ela não tá disponível para construir mas não tem problema tá você clica aqui no inventário aqui puxa para cá ela fica disponível aqui para você vamos colocar ela aqui mesmo não tem problema tanto faz aqui né ela é exatamente igual a torre normal vamos só energizar ela certo mas qual que é o diferencial o diferencial dela o diferencial dela é que ela vai fazer ela ela para para fazer essa entrega de material ela nem precisa dos drones né se eu não me engano ela nem precisa dos drones mas para ela fazer a entrega de material lá você tem que saber qual que é o material que precisa da requisição lá né então para montar esse foguete aqui ó vamos colocar aqui ó e cadê aqui ó esse foguete aqui para montar esse foguete aqui que eu preciso eu preciso dali dos componentes ali da desse aqui ó preciso desse aqui e preciso do deutério né do rod de deutério que fica aqui em refino dessa forma e aí vamos demandar e né pode demandar e pode demandar aqui também certo tá vindo para cá porque a a torre lá no no primeiro planeta que tem isso aqui ela ela tem o arp nela né e tem naves lá né mas se eu quiser que essa torre aqui vai buscar eu também posso colocar aqui ó eu coloquei tá vendo então eu disponibilizei o material ali para ela certo se eu deixar desse jeito aqui que eu tô mostrando para vocês que que vai acontecer a torre vai comer a espera vai começar a montar esse cara aqui né mas vai trazer para cá porém se eu tirar isso aqui se eu tirar essa requisição de volta ela já vai começar a montar lá mesmo a esfera então é por isso que lá no asteroide principal eu parei de produzir esse foguete aqui tá então todos os foguetes que chegarem aqui vai ser 60 mil no total vai ser para iniciar a construção dessa esfera tá e os restantes eu pretendo fazer nela mesmo para continuar a construção essa é a minha ideia aqui é o material já vai chegar já já certo e aí se ela já tiver montando ainda tá em 0x né não foi nada para frente ainda e que eu posso fazer aqui eu posso colocar vários outros produtos que nem eu posso por exemplo colocar para colocar para colocar para colocar colocar para construir o foguete de ciência posso colocar para construir o foguete de de warp para aumentar a velocidade das das naves e do e dos drones acho que é só das naves acho que os drones não aumenta e é só o ar primeiro das naves ó tá aí ele aumenta a velocidade de deslocamento do da logística né é para o para galáxia inteira tá não é só para onde tá construindo essa esfera não a gente vai entrar nela também logo mais se preocupar não outro episódio nesse aqui não né e eu posso colocar ele aqui também para ser produzido e aqui eu poderia colocar talvez o do cristal que eu também não tenho ainda ele né e o do buraco negro já já tenho que eu já tô produzindo lá no planeta inicial só que vocês reparem aqui que tá tudo zero por cento zero por cento zero por cento e aqui embaixo na energia residual que até que enfim né vou mostrar para vocês onde é que fabrica aquela bendita engrenagem que vocês vê o tempo todo essa engrenagem Zinha que eu não sabia da onde vinha essas engrenagens ela vem daqui tá dessa dessa esfera aqui isso aqui é energia residual que que significa isso ela significa que toda a energia que eu não utilizar precisar para fabricar alguma coisa na esfera vai produzir essa essas engrenagens para eu poder fazer produções alta chegando os foguetes ali ó vai chegar para eu fazer os para produção é mais rápida de vários recursos essa engrenagem aqui dá tá então tudo que eu não usar vem para cá só que a princípio aqui para produzir né e para um modo didático também precisa ver como é que funciona eu vou colocar toda a energia na produção aqui do foguete e já começou ali a encaixar ali ó e agora vamos é lançar velas né precisa lançar velas para lá deixa eu achar um lugarzinho aqui como o dia aqui é muito demorado deixa eu ver onde é que tá o pólo aqui iluminado tá aqui ó o pólo sul que é o que tá iluminado lá vamos dar vamos dar uma olhada qualquer o dia polar enquanto é que tá o dia polar dessa desse cara aqui nós estamos aqui com um dia polar de atualmente 78 mil segundos vai dar aí 21 horas né se eu utilizar essa área aqui para fazer a construção da para fazer os lançadores né então eu realmente eu vou utilizar fazer essa área aqui mas não ela coladinha aqui que não dá muito trabalho né então eu vou colocar aqui uma torre aqui assim aqui no meio certo essa torre ela vai fazer duas requisições ela vai fazer uma requisição de velas que já tá vindo e ela vai fazer uma requisição é de borrifador né gente vai borrifar essas velas aqui só que aqui só me o borrifador tá bom aí tá vindo 1.200 já para cá tá perfeito certinho já tá vindo todo o material que eu vou precisar aqui ok e aqui nós vamos fazer o seguinte eu vou falar colocar esses lançadores e deixa eu ver aqui como a gente tá utilizando o mod aqui do galetscale eu não configurei direito então os planetas eles estão um grid diferente um do outro tem tamanhos diferente né E aí acaba atrapalhando a hora de colar esse tipo de BP fora da área equatorial né mas aqui vai ter que ser no dedo mesmo né então deixa eu pegar aqui um lançador dessa forma aqui vou colocar ele mais ou menos aqui assim ó e aí vamos ver quantos que a gente consegue fazer aqui e aí depois eu só vou aumentando né isso aqui o certo era eu fazer um só e depois puxar já com o solter né mas aqui é só para ter o início só eu trazer energia para cá aí pronto tá energizado puxar aqui uma esteirinha na verdade são duas esteiras né a princípio vou colocar aqui ó deixa eu ver vou colocar aqui um splitter aqui certo e um splitter aqui aqui que do outro lado talvez do outro lado nem vai precisar vou passar direto ele vou dividir aqui um para cada lado e do lado de lá eu faço o outro e assim eu vou puxando vamos ver o que vai dar se eu puxar só essas esteiras aqui fazendo um círculo aqui em volta ah não tem que primeiro colocar o e aí deixa eu só puxar aqui sem nada por enquanto né não vou colocar nada ainda para ser puxado para cá vou marcar aqui o borrifadorzinho ele vai vir daqui pode ser até aqui não tem problema e ele já encaixa direto aqui ó certo aí pronto agora eu já posso colocar a saída de velas aqui sem problema aí garoto e agora aqui é só puxar esteira em uma para cada lado eu vou puxar aí uma para cada lado e agora preciso energizar acho que cada poste energiza uns três eu acho e deixa eu ver é isso mesmo cada poste energiza uns três e mais um aqui no 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 mod né no mod não esqueçam sempre no mod aqui e um aqui ó dessa forma ué não pôs o poste aí pronto já estão mirados aqui eles só não estão atirando porque não tem ainda nenhum ponto possível e também não tem na verdade não coloquei sorte o que eu falei de ter colocado sorte é isso aqui ó eu deveria ter feito assim ó coloca o sorte aí aí né e agora eu vou deletar tudo aqui e já colar com sorte para não precisar ficar colando um sorte no outro né para ficar fazendo de um em um não tem necessidade já tá medido já agora aqui é só dar um shift click ó e fazer assim ó e aí já vai com sorte e tudo beleza já começamos a tirar velas para lá ok e já temos um começo já que já dá para já dá para ficar um pouco mais tranquilo né falta eu configurar aqui todos os todas as órbitas aqui né quanto mais órbita eu colocar melhor vamos lá só ir ali criando aleatório mesmo tá pronto já criei todas as órbitas aqui eles vão começar a tirar já tá vindo foguete para cacete de lá para cá né agora só falta descobrir aqui se isso aqui realmente ainda funciona né da dela se auto construir enquanto vai produzindo ali os materiais né vamos ver se isso aqui tá funcionando quando acabar meus foguetes né se acabar os foguetes tem que continuar produzindo aqui aqui ó é planejado para essa esfera desse tamanho aqui são é um milhão quinhentos e oitenta mil foguetes e quatro mil quarenta e dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte é painéis solares né velas a minha produção atual já está em 925 926 vezes tá isso aqui vai aumentando 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 e conforme vai construindo e se tá mostrando zero aqui e o material já está sendo gasto é porque já tá construindo vamos lá conferir tá deixa as velas soltando aqui na moralzinha mesmo não precisa ter pressa deixa assim né que eu vou usar velas em outros lugares também então não vale a pena só sair gastando igual maluco vamos ver como é que tá aqui ó ó o material tá indo para lá ó o material tá sendo gasto né e não tá voltando para cá os foguetes se eu colocar aqui e se eu fizer assim ó mega estrutura tá vendo ó tá vindo para cá os foguetes ó e ele já tá indo para lá para ser lançado mas não precisa fazer isso eita pomba joguei tudo no chão não precisa fazer isso tá é só deixar lá que já tá construindo deixa eu mandar esses foguetes para cá aí caiu alguma coisa aqui no chão caiu caiu 16 foguetes ainda bem né podia ser muito mais mais vamos pegar aqui e colar aqui é certo então com o lançamento de foguetes a Exchange Logistics Station tá e a esfera de Dyson de assemble sendo construída você pode utilizar a galá a galáxia não né o sistema onde você está para mandar todas as produções para que a esfera produza mas é limitado a quatro né não não adianta querer aí você vai ter que sair e de estrela em estrela fazendo esferas de Dyson de montagem né para você poder produzir todos os produtos que você quer dessa forma né porque cada uma só permite que você produza quatro no caso aqui eu só tô produzindo um eu só deixei dessa forma aqui para você para elucidar para vocês tá mas eu poderia colocar qualquer outro produto aqui só que eu falei não tá sendo produzido nada de graça aqui mas você tá pagando por essa produção é que a diferença que a velocidade de produção tá que você tá tendo então aqui eu já tô montando vamos ver como é que tá aqui a velocidade aqui de montagem e já construiu 44.000 tá lançando mais 17.000 então tá montando muito mais a tá construindo muito mais rápido que tá entregando é porque eu tô construindo aqui né né mas se eu quiser dividir por exemplo esse rate de fabricação eu falei eu posso simplesmente né dividir aqui ó vou dividindo aqui ó ele vai dividindo automático e a energia residual que sobra são essas engrenagens aqui que elas vêm para minha mão automaticamente aqui ó elas vêm caindo aqui na no seu inventário aqui mas você também pode fazer a requisição dela colocando a logística station aqui ó tá muito perto da outra colocar aqui ó assim e aí você faz a requisição dela aqui ó a demanda né a demanda eu vou colocar lá aqui ó e 100 por cento aí ó 127 por minuto tá produzindo agora com essa com essa capacidade aqui vamos ver se vai cair no meu inventário você vai cair aqui na na torre aqui ó no meu inventário mas eu acho que cai na torre quando eu não tô no sistema aí você me pergunta Marcelo mas as engrenagens são boa então elas são muito rápida na fabricação você vê aqui que nem por exemplo para fazer a mega precisa assembler aqui ó com com as engrenagens ó é 0.1 segundo né no no jogo lá para fazer 300 segundos então é muito rápida a fabricação só que vai 60 né deixa eu voltar lá o normal lá configuração eu vou deixar esse aqui configurado para receber as engrenagens quando eu não tiver aqui mas eu vou deixar fabricando então né vai ser 0 aqui de engrenagens produzida né de energia residual só deixar aqui e é isso né tá explicado aí como é que funciona a segunda mega estrutura aí passamos pela do buraco negro né agora passamos pela mega assembler e provavelmente no próximo episódio eu vou eu vou eu vou cancelar esses daqui que eles estão curando para não ficar apitando ali em cima vou cancelar esses aqui esse aqui e esse aqui pronto aí não fica apitando ali em cima aí provavelmente no próximo episódio eu vou juntar as duas esferas que faltam né que no caso é a de sinação três na verdade né talvez eu junte as três no mesmo episódio já põe para construir e já explico as três no próximo episódio porque porque a gente ainda tem que fazer essa pesquisa aqui ó e essa aqui vai ser um pouco demorado para fazer o setup dela que eu preciso de um milhão de cada pesquisa eu preciso de um milhão de cada pesquisa para eu ter o certificado de não ser mais um noob no jogo tá então eu preciso disso aqui para gente liberar o endgame do mod né que são essas estruturas aqui mais avançadas ó só para vocês terem ideia esse gerador de energia aqui ele produz 700 ó 72 gigawatts um só produz 72 gigawatts tá um desse aqui só que esse cara aqui esse ciclotron aqui essas estruturas aqui são bem caras para ser produzida e aí seria interessante utilizar a a esfera de Dyson para produzir né porque ainda vamos ter uns redes absurdos aí de produção vai ajudar bastante os tiros eu vou deixar naquela fórmula mental não vou abusar muito dos tiros não que por enquanto ainda precisa de muita vela mas depois eu quiser dar um gás aqui nessa produção é só eu voltar aqui e construir agora vamos dar um pulo lá no planeta inicial deixa aqui rolando deve tá acabando os foguetes aqui já já tá acabando e vamos dar um pulo lá no planeta inicial e eu quero eu poderia já ir montando as os outros layers né isso aqui vai ficar absurdo de gigante isso aqui mas mano só nesse primeiro lei já deu já deu um absurdo já só nesse primeiro deixa assim por enquanto eu vou eu vou verificando voltar lá no planeta inicial lá que eu vou mostrar para vocês como é que tá lá e como é que eu tô fazendo para ir alterando as coisas né deve estar curioso o que tá acontecendo lá no planeta inicial vambora lá chegando em casa vai dar um legzinho aqui para carregar o planeta não até que não até que foi tranquilo olha aí que coisa linda aos pouquinhos corredores eu tô né renovando aqui para deixa eu descer aqui que aqui ficou meio estranho tá de lado aí 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 agora sim olha aí que coisa linda o corredorzão olha aí tudo isso aqui tá eu tô indo deletando e construindo novas deletando e construindo novas tá para repor aí toda a área é a ideia que o planeta inicial aqui ele fica dessa totalmente dessa forma aqui ó tá cada uma dessas coisas aqui tá com uma fabricação né às vezes tem várias com a mesma fabricação que aqui por exemplo deve ser tudo aço aqui tá tudo fabricando aço aqui nós temos tijolo né aqui tá sendo fabricado tijolo aqui ó aqui tá sendo fabricado aqui que que é aqui é o alicerce né alicerce ó aqui o a liga de tungstênio e assim vai ó tem de tudo aqui motor já tem também aí ó grafite grafite não né como é que é o nome o a bobina de grafite né aí a bobina aqui de de titânio e assim vai nem nas laterais aqui essa minha BP aqui ela cabe até até a primeira lateral eu não sei se ela cabe até a terceira deixa eu dar só uma olhada aqui rapidinho né do planeta inicial né porque aí se o planeta não tiver 200 de tamanho já zoa todo o esquema vamos copiar essa aqui aqui eu vou copiar uma BP dessa aqui inteira certo e aí eu ponho para usar ela ó ela cabe ó mais uma então ela vai até o terceiro ainda saber pezinho aqui só que ela é de uma saída só né infelizmente é de uma saída só mas tudo bem só que essa terceira aqui por aqui nem aqui ó eu tô utilizando já aqui só para vocês ter uma ideia que nem aqui ó tem a produção dessa tranqueira aqui né que é o esse líquido ferroso aqui que é para fazer o é um é uma BP complexa isso aqui é BP não né um é um material complexo isso aqui porque ele usa em muita coisa importante né usa tanto para fazer os processadores processadores né fazer o substrato dos processadores quanto usa para fazer os borrifadores né então é uma produção que é meio chata né aqui eu fiz uma BP aqui ela já aproveita o oxigênio da própria saída da própria água que ele gera né porque essa receita aqui ó no final dela ela cadê essa aqui na verdade ela gera o líquido ferroso e o oxi água né então o que que eu fiz eu criei já uma BP dupla que ela já puxa a água aqui para o lado aqui para né para não ter que ficar fazendo o negócio para jogar fora né para transformar em solo e ela já puxa para o lado aqui a água tá vendo duas requisições de água então a água tá armazenando infinitamente aqui né tá configurado aqui para 20 graus então não vai buscar água muito longe né no a requisição dela é só aqui de 20 graus de distância certo e aí já transforma em hidrogênio e oxigênio e oxigênio e aí o oxigênio e já volta para cá de novo para essa produção porque ela pede oxigênio então eu fiz acho que duas ou três dessa aqui deixa eu ver são duas são duas e aqui eu coloquei todo o hidrogênio que tá sobrando tá vindo para cá então tem aqui 26 27 milhões já de hidrogênio quase 27 milhões deixa eu fazer mais uma pesquisa aqui do meu e da velocidade aqui de deslocamento do meca 50k beleza é certo e aí para fazer esse eu acho que eu não cheguei a entrar nisso na série né que também não dá para ficar falando tudo exatamente como é mas aqui eu fui atrás do do líquido tóxico tá aqui no mapa aqui se eu colocar aqui para visualizar ele entra aqui ó como se fosse ácido sulfúrico mas não é tá todos os lugares onde tem o ácido sulfúrico aqui tem esse tem um oceano desse líquido líquido tóxico tá e aí eu tô transformando esse líquido tóxico aqui em cadê ele em quatro produtos diferentes né que é amônia aqui ó certo o próprio ácido sulfúrico e o alcatrão né E aí para cá para torre tá voltando só o que me interessa aqui que no caso é o ácido hidroclorídico que é por causa dele que eu fui atrás desse líquido tóxico tem todas essas formas de fazer ácido clorídico ali embaixo ali mas a do líquido tóxico com certeza é a mais rápida né é a mais rápida porque é uma produção só você extrai ele direto do do planeta né com a bomba e já transforma em quatro produtos diferentes certo vamos ver quanto é que tá minha primeira torre que eu construí aqui ela deve tá com muito deixa eu ver ela tá com 21 milhões de e ela tá cheia aqui de ácido clorídico então já tá sobrando o ácido clorídico Beleza tá tranquilo então minha produção de e de proliferador tá tá garantida Oi e aí como é que você tá fazendo Marcelo então eu tô limpando aos poucos né eu vou vendo quais são as requisições quais são as bps que estão que estão e errei aqui ó depois tem que desconstruir de novo ficou torto aqui e eu preciso fazer o seguinte eu preciso levar essa produção de de ciência para outro planeta tá provavelmente eu vou levar ele essa produção é muito provável que eu leve lá para Jufe Vite 5 e ela é um pouco menor mas eu acho que ela tem espaço lá para para fazer o que eu eu quero aqui no cobre aqui tem 140 de tamanho e lá no silício titânio tem 180 é pode ser que eu leve para cá tem uma área construível lá de 99 e aí fabricar lá ciências que é onde a gente vai entrar no final da série né que é para fazer a pesquisa do certificado de não ser mais um noob né essa pesquisa aqui porque aí a produção vai ficar insana quando entrar nisso aqui mas beleza tá bom então a minha bp de fazer ciência essa aqui tá essa aqui é a que eu fiz na série passada para mim ela é perfeita ela é ótima inclusive ela encaixa muito bem com com as requisições do mod aqui né para fazer mais dois tipos de ciência só que infelizmente esses dois tipos de ciência são feitos no assembler mas não tem problema beleza finalizar episódio por aqui para vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio eu vou tentar condensar né as três outras esferas no próximo episódio porque não dá para fazer um para cada um né as duas mais importantes é do buraco negro e a do ia da fabricação aí do a esfera de fabricação né mas as outras basicamente aqui a do a do cristal é de é igual a do buraco negro mas só produz dois produtos né que no caso aqui é esses dois aqui ó o cristal do casimiro e o cristal ótico né só só para isso ela serve para produzir esses dois aqui infinitamente né e aqui para aumentar a velocidade de deslocamento e essa aqui para produzir rest de ciência sem fazer as e sem fazer a ciência mesmo né sem precisar produzir a ciência beleza finalizar por aqui espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio vamos ver vamos dar uma olhada aqui olha aí tá bonito vamos passar pelo corredor da morte aqui ó ó o corredorzão finalizar pelo corredor aqui ó e aí agora sim agora sim tá bonito finalizar por aqui a gente vê no próximo episódio valeu falou falou e aí 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 e aí